E a gente tem que dar essa resposta para a sociedade. Essa cidade é uma cidade tão maravilhosa, uma cidade de oportunidades. Aqui entre nós, se a gente perguntar se tem alguém aqui que é da Bahia ou algum parente, ou de Pernambuco ou do Paraná, de qualquer lugar do país, a gente vai ter uma cidade que acolhe, que as pessoas vêm aqui com aquela vontade de trabalhar e de cobrir. Então, o terceiro maior orçamento do país é a locomotiva desse país. E não existe uma cidade que vai poder se desenvolver se as pessoas não tiverem segurança para poder ir trabalhar, poder estudar, poder fazer o seu lazer. Aquele que se aposentou poder curtir essa aposentadoria. Aquela criança poder vir aqui usar a praça para poder brincar. Então, o nosso papel é fundamental nesse processo. E eu queria deixar aqui o meu reconhecimento ao trabalho de vocês. A gente tem feito um esforço bastante grande, que ainda não é suficiente, o reconhecimento do trabalho de vocês. E que a gente vai fazer mais. E esse ano a gente vai avançar ainda mais. E a gente vai poder continuar equipando, como a gente entregou, as 271 viaturas, agora 116 motos, drones, equipamentos, armamentos, valorização salarial. Não adianta a finalização da conversa se a gente não faz o reconhecimento salarial das pessoas. A gente precisa ter esse reconhecimento. Ano passado a gente deu um passo. Esse ano, Salles, Iva e Beto, nós vamos dar outro passo. Porque nós temos um desafio juntos para... E aí Obrigado.